Vamos lá, vamos lá, vamos lá 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 Então, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Suppose a ame hydrogen dê-lá, aeca não ame hydrogen dê-lá, aeca não ame aqueca, muesca c3 dê-lá, c3 dê-lá, nheche a ame R8 jogue-go-lí-fim, hydrogen c3, c3, éra bom, dui dharanêr jogue-go, Então, essa é a ideia de assim a cada um, é o que você segue o outro olha o outro e o outro ele vai ver se a questão. So, esse cara é um pessoal que você vai ver se bem na frente, um a semana que tem um olho na frente, que ele vai ver se ok na frente do que você vai ver se ok na frente do que o que você vai ver. todo o corpo do corpo em torno. Então, onde está a forma de arrastrar? Então, que é o espaço particularly no mundo? Então, o planeta, onde está o planeta? O planeta, onde está o planeta? O planeta, onde está o planeta? Então, se está ao planeta? o plano e abo de plano é change de se just stand poriwa atumpec e como é a metal a metal below the planet e cilu e a metal e a abo de plano e cilu e e planer uubre e cilu e cilu e parma nê kie e chê mulo que e r sthana e r poriwa atumpec e a karanê e dada 3 maitriche manta e como é e a o da aronê que em fora tinha o resultado, o que eu quero dizer, como há justinrado, portanto, ele já amendo, lá estudar ref יודע, ele se levantou na outra coisa. Ele tem isso em certo. Ele tem toda uma grande essa situação, o que os meos retratam. Como ele. Como o planeta relaxation, o o que os meos retratam há que se ad毀 igualdade sim. Há toda essa sua ordem, como a ordem citadas. yethas mor dor perto de apenasente, ส E aí Não é o mesmo, mas a partir do momento não é o mesmo, mas a partir do momento não é o mesmo, é a camada vulva cis, cis, bute in, é a camada vulva trans, trans, bute, e a camada vulva cis, cis, mas a partir do momento, o mesmo, Si-pasar Adho do same site. transpasar Adho do opposite site. transpasar Adho do opposite site. Então, vamos falar sobre isso. E aí 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 E aí